Hora das dicas da Bicho Mania Pra você que ama o seu pet E hoje nós estamos com a doutora Jéssica Que vai nos falar dos cuidados que nós temos que ter Pra levar os nossos bichinhos pra passear Doutora, parece que é uma coisa muito simples Mas não é Então é um assunto que parece ser rotineiro Mas é muito importante Tem alguns detalhes que fazem toda a diferença Então eu fiz até um resuminho Pra gente pontuar o que é importante Então assim, primeiro, antes das dicas É importante que todo animalzinho que saia pra passear Esteja com antipulgas no dia, né? Vermis, né? Pra não contaminar o colega, não se contaminar Não contaminar o ambiente E isso vale, não é, doutora? Até pra aqueles prédios que possuem hoje Uma área especial pra cachorros Então mesmo que não esteja indo na rua É importante usar a coleguia Com certeza, né? É um ambiente que tem aí crianças, né? O verme, ele contamina pessoas também, né? Traz aí sintomatologia Então tem que cuidar, tá? E elas são as dicas, então, do passeio A primeira coisa é coleira e guia Então todo animal que sai pra passear Tem que estar com a guia Não pode entrar nessa de que o meu animal ali é comportado Não, a gente nunca sabe Sim, às vezes então pode se assustar Pode ver o outro bichinho Sai correndo, atravessa a rua E é um detalhe que causa aí um transtorno imenso, né? Então o que eu tenho de dica? Pra aquele paciente que é menorzinho Que é ansioso, que puxa bastante Usar peitoral, né? Ou até pra aquele paciente que tem alguma Alguma lesão em coluna Alguma discomatia, né? De disco Que aí o peso ele é distribuído, né? A gente consegue Aparece que fica mais fino Fica mais fino Aí em contrapartida o cão grande, né? Então que às vezes está passando por algum processo de adestramento A coleira estilo enforcador é melhor E aí a comunicação do dono e do animal É perante ao movimento Claro O pessoal passa a ter mais controle, tá? Então a gente não tem que ir pela beleza Tem que ir pela funcionalidade, né? Outra coisa bem importante são os horários Principalmente agora em verão, tá? Às vezes eu saio na rua e ataco as pessoas e aviso Não, não sai esse horário Então de preferência antes das dez da manhã E depois das quatro da sete Porque eles também sentem, não é? O piso que é frio, que é quente Exatamente Com a radiação agora Então calçamento, areia de praia Asfalto É muito quente Sim, não é qualquer horário Dá pra fazer Exatamente A radiação é muito forte e lesiona Então o coxinho ele fica frágil Racha, né? Claro que é importante que o paciente caminhe De vez em quando em piso áspero Pra esse coxinho ficar mais forte Aquele paciente que só caminha no liso e no macio Fica com um coxinho tão fraco Que às vezes tem que fazer corte de unhas mais periódico Porque a unha pode machucar essa pele do coxinho Então tem que... O coxinho é aquela mofadinha A mofadinha, exatamente A conhecida mofadinha Então tem que ir no áspero Mas nunca no quente Intensidade de passeio Isso é uma coisa importante também Então um paciente jovem Que tem muita energia Passear mais vezes ao dia Com um período um pouco maior Se tem 10, 15 minutos Às vezes até 20 minutos Pra gastar todos eles Pra gastar, né? Agora o idoso Tem gente que diz Ah, meu cão é idoso Não vai passear Porque... Não, tem que passear Tem que manter aquela musculatura funcional Né? Mas passeios mais curtos Claro Né? Então tudo de acordo com as características aí Do cãozinho Mas tem que passear, tá? Outra coisa importante Local A gente acabou falando Então local Tem que ser um local Que não seja quente Tá? Mas às vezes áspero É importante Pra manter o cãozinho firme Tá? Hidratação Levar sempre Garrafinha de água Né? Pra que ele termine O passeio bem disposto Então dá aquela paradinha Deixar ele se hidratar Principalmente o cãozinho Né? E O final Que é Cada vez a gente fala Mais até pra humanos Que é um filtro solar Tá? Então hoje em dia A gente tem na veterinária Filtro solar específico Mas como é que passa O filtro solar? Então A gente sempre indica O veterinário Por quê? Ele é mais espesso E não sai pra lamadura Tá? Mas daria até pra passar Um humano Na falta do veterinário Então aquele cãozinho Que tem a pelagem branca Né? O pelo branco Ou a pele rosada Ou locais Que ele não tem muito pelo Que normalmente é focinho Calda Ponta de orelha A gente tem que passar Ah, então são lugares assim Determinados Específicos Isso vai além do passeio Tá? Exposto ao sol Tem que passar Tá? A gente tem câncer de pele A gente tem um alto nível de radiação Claro É muito forte Camada de ozônio destruída Então tem que passar Tá? E repassar Uma vez por turno Tá? Pelo menos Eu tô com uma perguchinha Aquele Hoje em dia Muita gente vai pra praia E tu tem os pátios Das casas E às vezes tem mais de um cachorro E o cachorro passa correndo O dia inteiro Tá Se ele corre no pátio Equivale ao exercício da salida? Não, não, não Porque o passeio A gente considera assim Que é um momento de lazer De socialização Mas o passeio também traz Paz de espírito Bem-estar E é um exercício pra mente Claro Então aquele passeio Dez minutos caminhando Às vezes sem nem olhar pro lado É importante a gente manter o cão firme Caminhando Isso é um exercício pra mente Então o passeio Isso foi muito interessante Então não substitui Não substitui Então, ah, meu cãozinho não sai pra passear Mas brinco o dia inteiro Não é passeio Passeio é distrair a mente Caminhar por dez minutos seguidos Às vezes tem adestradores Que nem indicam a parada em cada poste Ou é passeio Relaxa muito a mente Traz a sensação de bem-estar São dicas que parecem muito simples Mas que a gente não sabe Não coloca em prática no dia a dia E eu acho que é importante também A gente se colocar no lugar do animalzinho Não é? E saber que se faz mal pra gente Faz pra eles também Cuidados que fazem Que o passeio se torne seguro E saudável É isso aí Muito obrigada por hoje Doutora Jéssica E a doutora Jéssica Atende aqui na Bicho Mania Que é essa clínica maravilhosa Essa clínica veterinária Incrível Que tem atendimento Plantão 24 horas Então isso é muito bom A gente saber agora Nessa época de férias Feriados Finais de semana Onde a gente precisa De um atendimento Que é um lugar de confiança E que a gente se sinta tranquila É aqui na Bicho Mania Na Dom Pedro II Quase esquina Com a Cristal no Colombo E aí Você sabe Eu tô aqui